Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços, também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. EA Games, você já deve ter ouvido falar de FIFA, Battlefield e Mass Effect? The Sims, esses jogos pertencem à terceira maior empresa de jogos no nível financeiro demônio do mundo. Uma empresa que cresceu de forma absurda e hoje é cada vez mais falada. Mas não de forma boa, e odiada, e muito odiada, pela indústria e pelos seus consumidores, a EA Games, ou, com seu nome completo, Electronic Arts. Ela foi fundada em 28 de maio de 1982, por um empresário que trabalhava lá na Apple, chamado Tripp Hawkins. Ele juntou aquela graninha do sucesso da Apple e decidiu montar o seu próprio negócio, e esse seu próprio negócio foi chamada a Electronic Arts. A EA inicialmente foi fundada como uma companhia que seria pioneira para lançar jogos de computadores. A parte Arts, do nome da Electronic Arts, surgiu pelo fato da EA querer focar nos seus artistas, algo que não acontecia muito fácil. Na verdade, isso não acontecia. Eles queriam mostrar os desenvolvedores como os verdadeiros artistas por trás da criação dos games. Então, ela fazia algo bem raro, que era colocar o nome dos principais desenvolvedores por trás dos games, logo na sua capa. E, assim, eles evidenciavam os verdadeiros criadores. Era muito legal, e a EA meio que parecia que imitava capas ali de música, né, que mostrava o artista. Então, era isso que a EA queria. Ela tratava os seus criadores como verdadeiras estrelas. E também, ela compartilhava boa parte do lucro com a grande parte das pessoas que desenvolviam os jogos. E, assim, a EA era vista com ótimos olhos. Quem te viu, quem te vê, EA. Hoje, o verdadeiro artista da EA é o Severino que fecha o portão das empresas que a EA compra e fecha. Mas, enfim, seus principais lançamentos iniciais eram focados naquele Comodoro Amiga. Você já viu esse PC? Provavelmente não, porque você, eu acho, ainda estava lá no saquinho do seu pai. Mas o pessoal mais antigo, aqui do canal, deve ter visto esse computador. E ele era muito utilizado lá nos anos 80. Eles tiveram uma parceria com essa Comodoro, parceria que rendeu boas coisas para a EA. Só que, até então, ela desenvolveu mais aplicativos do que games. Ela desenvolveu o Deluxe Paint, por exemplo. Que era uma espécie de Paint do Amiga que tinha no Windows, né. E outros vários softwares que foram criados. Porém, seu lançamento mesmo no mundo de games, criado pela EA, lançado pela EA, foi o game Skate or Die. Que vai ser, basicamente, um jogo de skate pelo nome. Você tinha corrida de skate, você tinha rampas de skate. Você selecionava competições para participar de skate. Foi lançado para diversas plataformas. Como Spectrum, o Comodoro 64, Atari, até para o DOS. Ele foi levado até para o Nintendinho depois. Só que, aí, foi pelas mãos da Konami mesmo. A EA, fazia muito dinheiro, inclusive, lançando seus jogos multiplataforma. Era, basicamente, a visão dela. Ela lançava para o máximo de plataformas que poderia lançar os seus games. E, assim, conseguir vender o máximo de games possível. O Skate or Die, inclusive, fez a EA ter uma nova visão. Nem todos os jogos eram feitos apenas por ela, ainda, naquela época. Eram feitos por estúdios de terceiro. A EA apenas publicava esses games. Então, ela começou a comprar vários estúdios que ela via que tinha potencial. E isso fazia ela mesma colocar o estúdio dentro dela, desenvolver os seus jogos internamente. E publicar os próprios jogos. Coisa que não rolava na época. O normal, e até meio que hoje é normal isso acontecer. A empresa pega, desenvolve o jogo e dá para uma outra cuidada parte do marketing. Como, por exemplo, que são as publishers. O próprio exemplo disso seria a From Software. Ela faz o Dark Souls. Mas, quem cuida do marketing, publica tudo, é a Bandai. A EA não fazia isso. Ela construía, ela publicava. E isso fez ela economizar bastante. Porque você não precisava pagar as publishers terceirizadas. E, assim, você podia economizar money. Fazer, e, assim, vender o jogo mais barato. Chamar a atenção do consumidor e ganhar da concorrência. Olha, o capitalismo é muito delicioso. Só assim, para as empresas tentarem dar um jeito de vender o mais barato possível para ganhar dos outros. E o consumidor sempre sai ganhando. O verdadeiro sucesso mesmo da EA, veio graças ao fundador Trip Hawkins. E o seu grande vício em jogos de esportes. O que fez, inicialmente, rolar um contrato com o John Madden. Sim, esse cara aí que parece o Trump. E, provavelmente, você nunca ouviu falar na sua vida. Porque ninguém conhece futebol americano no Brasil. Quase ninguém. Mas esse tio aí era técnico muito famoso de futebol americano na época. O que fez aí, com parceria com a EA, lançar o game chamado John Madden Football. Lá em 1988. E esse game veio se tornar o Madden NFL. Que vende rios e rios de cópias todos os anos. E dá muito dinheiro para a EA nos Estados Unidos. Ele é equivalente ao FIFA aqui do Brasil. Que vende muito. O NFL vende muito nos Estados Unidos. É um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, por sinal. Uma das coisas que fez e ajudou o jogo a vender tanto, foi a própria parceria que o Hawkins fez com esse técnico, cara. Que colocava esse técnico na capa do jogo. Bem, essa estratégia funcionou e dá pra ver que ela rola até hoje. E uma curiosidade muito maluca. A Bethesda ajudou em partes da produção do game NFL, cara. Por quê? Sabe por quê? A Bethesda, ela era especialista em fazer jogos de esporte antes dos RPGs. Olha que loucura. Quase um outro lado da moeda, né? Muito louco passado. E aí foi aí que começou a área de jogos da EA. Ela viu que todo ano, lançar jogos rendia muito pra ela. Então, ela simplesmente lançava jogos com capas novas, modificações leves na sua estrutura e leves melhorias gráficas. E aí, todo ano sai um jogo de esporte da EA. E virou regra isso. E ela viu que isso dá muito dinheiro. E até hoje, ela faz isso, né? A gente tem um FIFA por ano. A gente tem um NFL por ano. Um jogo de basquete por ano. E é assim. A EA ganha muita grana e vende muito com isso. E ainda lançando em todas as plataformas possíveis que ela conseguia vender. Cara, ela vendia demais. E a EA alavancou naquela época e viu que o DJ era muito mais importante que os artistas. Pelo menos pra ela. No ano 90, o DJ Hawks meteu o pé da EA e fundou a 3DO Company. Que iria se focar na criação de Harvard, um console. E esse console foi criado com parceria com várias empresas. Porém, foi um fail total. O videogame era muito poderoso. Mas, caro demais. E quando saiu o PS1 que conseguia fazer basicamente a coisa que ele fazia. Só que muito mais barato. O simplesmente 3DO foi esquecido. E caô, nos anais de la historia. Aí, a 3DO Company, do tio que fundou a EA, decidiu criar jogos. Que aconteceu com a SEGA, mais ou menos. Só que eles faliram em 2013 porque simplesmente não venderam nada. E a EA, inclusive, era uma das maiores parceiras desse console. Porém, eles viram que o lançamento do PS1 era uma coisa incrível. Era um console que ia ter uma certa ou gigante popularidade. Eles abandonaram e foram pro PS1 mesmo. Que é onde ia dar mais dinheiro, óbvio. Então, um tal de Larry Probst, eu não sei ler esse nome. Assumiu a direção da empresa da EA. E meio que tá com ela até hoje. Em 95, a EA ganhou o prêmio de melhor publisher do ano. E guardem bem esse prêmio aí. Que vocês vão ver o que acontece no futuro. Ah, e também na década de 90 foi fundada a tão conhecida EA Sports. E o seu bordão famoso lá. Que era basicamente uma divisão da EA que cuidava dos jogos de esporte. EA Sports, it's in the game. Pode-se perceber que a EA começou a abandonar a ideia de focar nos desenvolvedores. E ver o jogo como arte. E começou a ver como um negócio mais lucrativo do que criativo. E a venda máxima era algo que sempre tinha que ser feito. Se não vende bem, é porque o jogo é uma merda. E corta o jogo. E a EA começou a matar diversas franquias amadas por fãs. Como dito, ela comprava estúdios promissores. Pegava os jogos pra ela mesma. Ela tinha o direito dos jogos, lançar aqueles jogos. Mas, simplesmente, ela arruinava vários lançamentos. Devido ao fato dela querer lançar rápido. De querer atrapalhar a capacidade criativa da palpite. Modificar coisas que ela achava que não seria bom. E aí, arruinava diversos jogos. E, temos várias produtoras que foram simplesmente dizimadas com um estalar de dedos pela EA. Uma das maiores vítimas foi a Bullfrog Productions. Que criou o conhecido Dungeon Keeper. Que era bem famoso. Porque era um jogo de estratégia. Só que a diferença dele é que você tinha que proteger a fortaleza contra invasões de heróis. O genial era basicamente isso. Porque você era como se fosse um vilão protegendo sua fortaleza de heróis. Jogando seus monstros, etc. Esse estúdio foi comprado em 95 pela EA. Mas, foi fechado. Foi fundido, na real, em 2001. Basicamente, foi encerrado. E, de acordo com entrevistas, foi falado que a EA. Simplesmente limitava a liberdade de criação. Colocava prazos que arruinavam o jogo. E não deixava ele ser desenvolvido propriamente como ele deveria. Em 2014, inclusive, mesmo a Bullfrog tendo sido fechada. Ainda tem direitos ao nome do jogo. Então, ela lançou uma da Jean Keaton da G14 Mobile. Que era basicamente um Clash of Clans. Talvez até pior. Mas, com muita microtransação. Muita microtransactions. Isso desagradou todo mundo. Que era fã e tinha alguma esperança no game. E o pior ainda. Ela teve a proeza de burlar. De criar um sistema, né? De estrelinhas da Play Store. Quando você baixa um jogo, você pode dar a sua nota de 1 a 5 estrelas no game. Só que acontece. Dentro do aplicativo, dentro do jogo, aparecia a mensagem lá. Quantas estrelas você dá pra esse jogo? Se a pessoa clicava em 1, 2, 3 ou 4. Nada acontecia. Simplesmente, acho que jogavam por um feedback do site da EA. Mas, se a pessoa clicasse em 5 estrelas. Ele redirecionava pra Play Store. Então, o jogo meio que sabia quem ia votar 5 estrelas já. E jogava pra Play Store quem ia fazer isso. Quem ia votar menos estrelas, não era um redirecionado pra Play Store. E assim, a loja ficava com um feedback super positivo. E muita gente falou pra caramba disso na época. Outra empresa conhecida foi a Westwood Studios. Conhecida principalmente pelo game Command Conquer. Os mais antigos aí devem conhecer. Eu era... Bem novinho. Eu não joguei muito Command Conquer, não. Não tinha nem pelo no sovaco direito. Mas, de acordo com o programador do estúdio, Joey Bostic. Esse nome é muito engraçado no Brasil. Enfim. A Westwood não era influenciada pela cultura da EA. Mas, aos poucos, ela foi sucubindo as pressões da empresa. Todo jogo lançado por eles deveria ser um sucesso de lançamento. Porém, como os últimos Command Conquers não foram totalmente satisfatórios pela EA. A EA achou que os fãs não gostavam de Command Conquer mais. Mas não era verdade. Simplesmente as decisões da EA que foram ruins. Mas ela decidiu fechar o estúdio sem dó e sem piedade. Command Conquer nunca mais foi o mesmo. E dá pra ver o que fizeram com Command Conquer Rivals. E o desgosto dos fãs com esse jogo. Oh boy. A Orange System também me dói até o coração de falar. Criadora da série Última. E Última é simplesmente responsável pela maioria das coisas dos RPGs atuais. Eu tenho um vídeo, inclusive, no canal falando um pouco sobre a criação dos RPGs. E você vê que Última é um dos principais, se não o principal e o mais importante, jogo. Tanto para o RPG ocidental, tanto para os JRPGs, quanto os RPGs japoneses, que foi o Dragon Quest lá, que o criador jogava Última. E adivinha? A Orange System, criadora de Última, foi fechada em 2004. Última Online foi o primeiro MMO a atingir 100 mil jogadores. Ele foi o maior MMO da história da sua época. Também a Orange Studio tinha os jogos conhecidos como Wing Commander. Mas o Última era o mais famoso. E bem, depois do sucesso de Última Online e da compra pela EA, ela viu que a empresa deveria fazer só jogos online. Afinal, Última Online deu muita grana, muitos jogadores. Então, pô, vamos só fazer joguitos online, chega de Última Offline. Mas o dos lançamentos, Última 9, foi fraco. E a EA simplesmente não quis nem saber. Fechou a Orange com Última Online 2 sendo produzidos e até um Harry Potter Online. Esses jogos aí caíram nos anais e foram esquecidos graças à titia EA. Dizem que os jogos eram apressados para ser lançados como sempre, né? E assim os jogos saíam capados. Então era muito bizarro o que acontecia. E temos a conhecidona Maxis, que tinha jogos incríveis como o SimCity e o clássico The Sims. E o meu queridinho e amado Spore. Lembro até hoje que você tinha filho no The Sims apenas beijando. Imagino isso e micareta hoje, ia ser proibido. Tudo começou com o SimCity lá em 2003, pelo menos é o que aponta. Que a EA queria que tudo no jogo fosse online. Simplesmente pra poder evitar a tal da pirataria. Só que ela não contava que teria tantos jogadores, que o jogo simplesmente ficou injogável. O servidor ficou lotado e não aguentou nas primeiras semanas. E aí acabou que estragou total a venda do SimCity. O The Sims 4 também não vendeu tanto, o que fez ele acabar com esse estúdio que gostava pra caramba. E foi revolucionário pros estilos de jogos dele. Porém eu não tenho como citar simplesmente todos os estúdios aqui que a EA decidiu arruinar. Mas o fato é que a EA estragou vários. Destruiu várias franquias de jogos amadas pelos fãs. Simplesmente pegava estúdios promissores e os corroíam por dentro. Interferindo em sua criação, apressando o desenvolvimento de forma absurda. No fim, tudo feito com a pressa, saia algo ruim. Ou muito mediano. E a EA ia lá e fechava. A EA também descobriu o qual lucrativo era. Além de lançar um jogo todo ano, como os de Esports. Vender o máximo de conteúdo extra para seus jogos. Em forma de DLCs ou as chamadas expansões. Só você olhar a lista de expansões que existia de The Sims, por exemplo. Que é o que eu me lembro mais aqui. É bizarro. É assustador. É muita expansão. Cada expansãozinha adicionava umas coisinhas que podiam ser implementadas no jogo completo. Sem ser pago ou extra. E cada vez ela tentava sugar a grana até a última gota possível. Como fez com Dead Space 3, inclusive. Que vendia o final real do jogo em forma de DLC. Que arruinou, inclusive, a franquia. E fechou o próprio estúdio que fazia o Dead Space 3. O Mass Effect 3 também sofreu desse mal. E também a clássica história da loot box absurda no Star Wars Battlefront 2. Todo mundo já sabe que você tinha que ter 40 horas de jogo sem pagar. Para poder liberar um personagenzinho. Que era um Darth Vader, por exemplo. Ou você comprava tudo em loot box. Para liberar mais rápido, claro. E também tem várias outras besteiras que a EA fez, cara. Tinha o tal do Online Pass, por exemplo. Que tentava ganhar uma grana em games de segunda mão. Ou, no caso, alguém que tentasse piratear. Ou seja, para você jogar um jogo online. Para você pegar o jogo e jogar online. Você tinha que ativar um código. Porém, se o jogo fosse desinstalado. Ou você pegava e instalava em outro PC mais de duas vezes. Você tinha que pagar uma taxa extra para usar novamente. E, devido a, claro, inúmeras reclamações, eles removeram isso. Ah, e lembra do prêmio de melhor publisher que ela ganhou lá nos anos 90? Lembra que eu falei para vocês lembrarem? Vocês lembraram? O jogo virou, queridos. Em 2003, ela ganhou o prêmio de pior empresa dos Estados Unidos. Por dois anos seguidos, tá? Diga-se de passagem. E a EA está em constante decadência, cara. Parece que ela não aprende com os erros. Ela sempre vai querer monetizar os seus jogos. E lançar coisas que possam fazer os jogadores gastarem o máximo possível dos seus suados dinheirinhos. Seus títulos recentes, inclusive, vêm sido massacrados, né? Como o Mass Effect Andromeda, que saiu com vários erros de correção facial. E que tudo indica, pressa para lançar o game na data estipulada. Sem poder adiar de da forma que precisa ser adiado. E o Anten foi lançado com apenas 11 meses de desenvolvimento. E para a EA não existe atraso. Ele tinha que ser lançado no fim do ano fiscal. Então, lança o jogo e depois corrige. E saiu o cagado que saiu o Anten. Graças, inclusive, que muitos reclamam a engine da EA. Que eles obrigam você a usar aquela Fresh Byte 3 lá. Dizem que essa engine não é tão boa assim. E atrapalha bastante. Muita gente vem caindo com cima de críticas para a EA. Será que a gente vai ver uma futura redenção? Como ocorreu com a Capcom, por exemplo? Vamos aguardar o próximo capítulo dessa história e ver, né? Bem, esse daqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É muito trabalho de fazer. Pesquisas, pesquisas, edições. Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Me siga na Mixer. Isso ajuda bastante, guys. Por favor. É o mínimo que vocês podem fazer para me ajudar bastante, tá? Eu agradeço. E desde já, esse vídeo aqui não é pago. Não vai ter expansões cobradas. Então, deixa o seu like aí. Até o próximo vídeo. E fui. E fui.